A Procuradoria da Mulher na Câmara vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com um evento no plenário. A comemoração está marcada para a próxima quarta-feira, dia 7 de março, às 5h30 da tarde. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, falou sobre os preparativos para a solenidade. É isso mesmo, vai ter comemoração do Dia Internacional da Mulher no dia 7 de março. Eu estou aqui com a vereadora Janete Rocha Pietá, que é Procuradora Especial da Mulher. Vereadora, o que a Câmara está preparando para celebrar essa data tão importante para a mulher? Bom, nós da Procuradoria Especial da Mulher entendemos que nesse 8 de março, sendo um ano político, nós queremos discutir que democracia tem que ter presença de mulher, porque se não tiver, não é democracia. E, infelizmente, no parlamento nós somos por volta de 13%. Por isso, nós estamos chamando um debate duplo, 86 anos do voto feminino, que comemorou no dia 24 de fevereiro. E para comemorar com antecedência o 8 de março, que é um dia muito engarrafado, nós vamos fazer no dia 7. E você, mulher, que nos está assistindo, venha participar. Vai ter um documentário lindíssimo sobre várias experiências de mulheres, artistas, agricultoras, catadoras de lixo. Muito bom. Vamos discutir a participação da mulher. E você, mulher, sabe muito bem que nós não ganhamos 13º e a mulher que trabalha em casa, ela trabalha sem férias, sem nenhum direito. E nós que trabalhamos fora, também cumprimos a segunda jornada ou terceira, né? Então, mulher, venha participar. Esse ano é a sua vez e a sua voz. Mulher, participe da política, mude os destinos do país e da nossa cidade. E, vereadora, além das discussões, a senhora falou assim, que vocês vão debater essa questão do voto feminino. Vai ter alguma palestra? O que mais? Quais as outras atividades? Nós vamos fazer um documentário. Estamos aguardando a confirmação de uma doutora da Unifesp. Mas já temos dois documentários e um vídeo. Será aberta a palavra para todas que estão aqui. E, lógico, nós também vamos comemorar. No final, haverá um pequeno quitute para que a gente celebre esse dia de luta. E, lógico, nós vamos comemorar. Legenda Adriana Zanotto